Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje estou assim um bocadinho adoentado, acho que se nota pela voz. Por isso acho que é o dia ideal para fazer o vídeo sobre as coisas que melhoram o ambiente aqui do setup ou da tua casa e coisas assim no geral que dá um jeito também para o setup. Por isso vais-me ver a pechar e muitas outras coisas que eu te vou mostrar e que acho que dá um jeito para o teu setup e para a tua casa. Por isso sem mais demoras, vamos lá. Bom, então para começar aqui está a chaleira, dá imenso jeito, vai aqui para o lado porque agora não é para a chamada. Uma curiosidade engraçada é que isto aqui caiu-me ao chão, saiu aqui esta tampa, ficou aqui um bocadinho homologado, mas impecável. Isto tem uma resistência enorme, caiu-me assim de um piso de altura, para tu veres que não foi uma coisa pouca. Portanto, material com boa construção. Temos que abrir esta caixinha que aqui por fora parece que não diz nada. Ah, é o que eu pensava. Aqui está uma escova para substituir no aspirador, aqui é uma ceninha debaixo, aqui está um filtro mesmo, aqui está uma escova das debaixo. Olha lá, isto aqui é pesado. Vamos ver o que é isto. E isto aqui é uma parede virtual. Basicamente tu colocas isto no chão e o robô não vai passar desta marca. Podes cortar, como estás aqui a ver, tem aqui as marcas para cortar e pões uma coisinha destas no chão e o robô pode encontrar isto, não passa. Isto dá jeito, por exemplo, lá em casa, se estás a trabalhar numa divisão mas queres ter a outra aspirada com a porta aberta, ou simplesmente não há nenhuma divisória, então colocas isto no chão e o robô já não vem para a tua área de trabalho. Dá imenso jeito. E estes são os acessórios que eu te queria trazer do robô porque, de facto, o meu aspirador todos os dias dá imenso jeito para manter isto tudo limpo. E vou deixar o link para este kit de acessórios porque podes comprar em separado, é verdade, mas fica mais barato se comprares todos de uma vez. E a verdade é que isto dá imenso jeito para trocares e pronto. Eu pessoalmente recomendo. Se tens o aspirador 1 ou 2, já sabes que dá imenso jeito lá para casa e pronto, para mim, é um must. Continuando, vem aqui uma coisinha também um bocadinho diferente e esta aqui já andava à espera também há algum tempo, aliás, queria fazer este vídeo. Olá! Ah, tem aqui um design giro, olha lá! Isto aqui é um difusor de aroma. Portanto, basicamente, isto aqui deve levar água aqui dentro, imagino eu, não? Melhor ler as instruções, não é? Oh, também melhor ler as instruções. Aqui pomos a água, pomos também umas gotinhas de um essential oil, que é uma coisa deste género. Eu tenho um de limão, vou já mandar vir a seguir uns de outro, se isto realmente funcionar. Por isso, vamos lá ligar a ficha, pôr isto a dar, que isto até dá a luz e fica uma bela peça de coração, por ser assim, madeira e etc. Acho que é giro. Vamos lá! Aqui em baixo encaixa, então, a eletricidade, fica aqui bem escondidinho com esta saliência, como estás aqui a reparar. Interessante! Eu agora, pessoal, estou a achar estranho isto aqui, não é mesmo para sair, olha, eu acho que não. Portanto, a água que está ali, mesmo, como é que não vai ali para baixo que não haja acidente? Aqui está a altura máxima, curioso, uma maneira importante. Vamos lá colocar, então, aqui. Ah, isto já dá. O que é que eu tenho que pegar aqui? Light. Olá, então não dá. Ora, rapaz, então, olha. Obrigado. Ui, já estou aqui a batizar isto tudo. Pronto, já aqui temos água, vamos então colocar umas gotinhas disto, como eles dizem. Ora, uma, duas, três, quatro. Pronto, às vezes eu pôr duas, eu ponho quatro. Ups, cinco. É para ver se isto está assim feito, não é? Bom, pôr a tampa outra vez. Vamos lá ver. Ui, e agora? Ah, só agora que eu devia ligar a ficha, então espera. Isto não faz nada. Bom, vamos clicar aqui no mist. Nada. Olá, rapaz. Vá lá. Por que nada funciona, Tiago? Por que é que este canal não funciona? Of, mas será que isto tem um botão de ono ou não? Não. Será que não liguei bem? Ups, claramente não tinha ligado bem. Ok, mist. Que tal? Uh, está sem vapor. Olá. Hum, cheira bem? Isto funciona mesmo? Oh, like. Oh, isto é brutal. Light, o que é que é isto? Oh, luzinhas. Outra vez. Ah, isto cheira bem. Ah, tu consegues ver aqui também nesta câmera. Ah, finalmente, bom cheiro aqui para o setup. Yes, é isso que eu queria. Boa. Mist. Aqui também. Ok, temos aqui a sininhada a cores diferentes, como estás aqui a ver. Podes rodar, pronto, amarelo. Ah, eu gosto de verde. Ah, isto é giro. Mesmo que não esteja a dar cheiro, pode estar só a dar cores, se quisermos. Tem aqui várias cores. Podemos clicar uma segunda vez para ele fazer um ciclo de 30 segundos. E depois desliga automaticamente. E este aqui é o modo contínuo. Boa. Então já vou comprar mais cheirinhos, além do limão. Mas bem com o limão. Uh, isto é bom. Isto vai ficar a cheirar bem. O setup, finalmente. Ai, estou tão contente. Não tens noção. Mais coisas. Bem, eu para ser sincero já tinha tentado este efeito com o umidificador da Xiaomi, que ali está. Mas aquilo tem lá uma luzinha UV para purificar o ar. Portanto, aquilo não serve. Vai ter mesmo que ser isto para dar cheiro e até é bastante mais barato. E mais pequeno e mais prático. Bem, é só vantagens. Boa. Mais um problema resolvido. Outras coisas que eu recomendo. O tal umidificador que purifica o ar. Também temos purificadores de ar. Funcionam com filtros. Portanto, é um funcionamento um bocadinho diferente. O outro é a água. A ventoinha também dá jeito para pôr aqui o ar a circular. E no verão tem-me dado imenso. Ainda não é verão, eu sei. Mas já está muito calor aqui dentro e por cima. Pouco computador e etc. Mas ajuda o ar a circular. E se temos a porta aberta ou a janela ou o que for. Ajuda a circular e pode ajudar a arrefecer. O que é que eu tenho aqui mais? Bem, os aspiradores. Mas isso já falámos. Outra coisa também pouco comum é a escova de dentes. Que eu já trouxe há 6 meses, 7 meses. Não sei, já trouxe há muitos meses. E aqui estão escovas subselentes. Há vários tipos de escovas. Uma que são mais soft. Ou se eu sou não sei o quê. E então como a minha já se estava a gastar. Trouxe aqui esta finalmente. Que as as é que se recomendam. Que deve-se tocar de escovas de xílio, xílio tempo. Não sei, fala com o teu médico ou dentista. Consulta-se uma farmacêutica. Aquelas litrinhas em baixo que falam muito rapidinho. Ninguém percebe nada? Pronto, é mais ou menos isso. Aqui tem então duas cabeças de escova muito bem isoladas. Portanto, eu agora já vou poder trocar a minha. Like. Comendo mesmo. Essa escova dá imenso jeito. Desde que eu tenho que já não quero mais nada. Porque é muito mais prático para lavar. Isto conta o tempo automaticamente. Bem, este vento está aqui giro. Então acho que dá imenso jeito. Esta para mim é mais uma que leva a ser de recomendado. Vou deixar o link para a escova e para as recargasinhas. Mais coisas. O que é que falta? Faltava. Ah, já sei. Aqui está o cubo. É mais um cubo mágico. E este aqui é para configurar as luzes a partir daqui da mesa. Portanto, em cada mesa eu vou ter um cubo e vai dar para configurar. Imagina, na mesa de trabalho eu quero que as luzes acendam de uma determinada forma. Quero ter acesso a isso. E aqui na mesa das gravações eu quero dar um tocozinho para as luzes acenderem de outra maneira. Portanto, mais um cubo. Dá imenso jeito. E aqui está outra situação que também dá jeito. Vamos abrir. Quando estiveres farto aqui do cheiro avisa, está bem que eu desligo. Não sei, isso vai mudar completamente aqui o estúdio. Finalmente alguma coisa a vencer. Finalmente. Mais um chá. Bola está quente. Então aqui temos o Blitzwolf V11P The Charger. Muito bem. É o nome que eles quiserem. Porque o que aqui está dentro é um fantástico carregador. Já estás quase a ir embora. USB-C. Portanto, lembra-se daqueles mil cabos que ele trouxe de USB-C para USB-C? É exatamente por causa disto. Vai poder ter USB-C nesta ponta e USB-C na ponta do telemóvel. Aí está tanto jeito. Agora é para mim. Volta para mim. E é carregamento super rápido. Por isso quando eu for de férias levo isto para o telemóvel ou para todas as outras coisas que carregam por USB-C. E também por segurança tenho aqui uma portinha USB normal para ligar as restantes coisas. Este vento não se farta. Por isso este carregador vai dar imenso jeito para mim. É o primeiro dos carregadores do futuro USB-C USB-C. Like. Portanto, mais coisas. Nada me ocorre. Mas vou deixar os links na descrição para todas estas coisas que eu te falei. Os purificadores de ar, os aspiradores, etc. Sinceramente são coisas que para mim são obrigatórias. Eu sei que neste canal de tecnologia isto é muito estranho. Traga assim coisas muito diferentes. E ainda bem porque assim ficas a saber tudo o que há. Quer dizer, não tudo, mas algumas coisas. E coisas que eu acho que realmente são úteis porque eu próprio uso no meu dia a dia. Pronto. Que mais dizer? Dizer-te que até agora tenho que tratar da minha voz que está um bocado estranho. E pode até posso fazer um vídeo e fazer-se uns efeitos especiais. Não é assim com um telefone e posicionamento. Está a giro. Bom, mas então. Não quero alongar mais, já sabes. Se gostaste deste vídeo não te esqueça de deixar um like. E se adoraste, então subscreve para não perder os próximos vídeos. Eu estou super encantado com isto. Tu vais adorar isto. É que não é nada barato. Não é nada caro assim aqui. Já me dei coisa com coisa. É melhor ir tratar da febre. Até para cima.